Próxima luz eu vou chamar o palco Uma outra banda que tá fazendo um grande trabalho A nossa seleção é prontinha Não! Banda Caripaliza! A gente tá muito no cenário legal Tô com cenário legal Num dos seis horas que faz três horas no cotuto Uma outra banda que, numa temporada a Uma outra banda que tá fazendo um compromisso Tão em diante Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.